Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem, sobe fumaça, é só o de raça que sabe jogar Vente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo, caralho gostosa lá vai piroca Quando a vontade bater, vou te amar pra fuder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo, caralho gostosa lá vai piroca Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vai piroca